Cabo Verde, Nubei Gostei, Nostana, Portugal Nubei, fico sólido, ben sei Chulache, chulache, guri de sox Lepai na carta aço, com o nome Escuta, julga a massa Que eu lê porque essa casquita era pra bom Sem falta de ter razão por trocar boca Sou aqui me rapacinho, respeitado, bem criado Por raiva, por de ponta, pra mim Simão, espada, manha a palavra Terrebenta-se uma granada Personalmente diferente De uma maneira claramente impressionante Você é uma muita gran que vive bem Nesta passa toda muita gente Vai muita gente bem Vida pra mim, tá coro, tem, nunca tem Cada passo, quinta da boboa e conta Nenhum catamaça a coca Sem na parede que mixa, tá por cima e diz que risca Em vez em quando dá pra conta com alegria DJ por disco novo, grava Nesta forma no ouro, quinta mais Um bocadinho compreende, ser joss que fãs do mundo, nosso da fãs do futuro Ganso acima a árvore, cria-se uma fruta Sem maldade, pergunto se virar a linha a parte Se não é da cruz é casteleto Nem as minhas patentes a compro Gosto por ser boveso e dão um soco Mas aguento a canela, guita a conta e resistência Quem custa alerta, tento Já pega e delevo acima vento Já pega e delevo acima vento Filho e fêmea de pai Filho e macho de mãe Andou, não bate a banho, tique sol Pensei Pensei Yeah Tique sol, pensei Tinha no li, tia no le, tia escala o beat Representa gueto, representa street E eu rapaz, cês n'os flato gã careta pães isso Não xinta, n'ous oube E o pop movimento que nós ninguém cá pode Nã é assim, são pa'quês que te entende É reda-di, diretamente pa'quês que te prece E eu, PBC Mãe tendo a negócio e li cosenta no rato tão defeito Nunca mêes que depende Têm os migalha, aquilo que n'os ata ganha A nós é união, MCs irmãos Muita rapa com paixão Fica até campeão, quando é bom? Lado, lado, não faze movimento Mas pitei, só que se motherfuckers, eu Não sei de frente, onde a greta é quem que está na área Guedes, tiro, toma cuidado, rima em cima, tiro Mimas brodas juntas em cima, mitos, carne e couve dentro de um panela Cachupa rapas com o maior de pop de Lisboa Tem a rentela, um brigo ela, um mano de canela Nasci na tchada, criado na beca Zé Rui bebia, primeira cria Imigrante gigante, com os tobe num cano Porque eu num estante, me adiante Já deve ser chocante Meu nome escrito no comboio de bolinha, tá andado um lado para o outro É tipo se me é um louco Também um escoque, me dá, me adope em cima, Fernando Couto Vindo da Arquipela, a família está criticando As dizem, mas já me tom que sim, é outubro Não está a representar a greve de Lisboa, na Europa pulga Conteplane a nível, um homem invisível Sampa de outro vivido, na amizade chileca Lugas que enhas direto, tudo já conchei fredo, tudo já conchei gueto Banhas mona, Lisboa tem, pinturas preto na meta Troca mania, tu é transformado na bed Nunca vou ouvir falar, vando-lhe cabo verdeano Leva nome de raça ao longe, arrisca-me-te a se vinha plano Lisboa é nha habita, nonde é que me te controla Escapo até a reta, e se cruz que me te respeita Acho lá cima me beijam bem, mas má de voltar Olha má de voltar Street Pilon, a Tapanha Babilão Tapanha só, com fumo caia Um gosta de hipopsy, um gosta de um lagaia Hora que deixa um cabo abaixo, e se ensaia As tributas tá sempre tão acontecem Negas tá crê, me enriquece A mim tá caga, buena tudo Quem é esse bloqueiro, quem é esse dame que crê Sou dinheiro, vida se tá furto a bote Tá tudo na origem de saria Lecta da papula, é só xungaria Mulo slango, quem que gosta Dinheiro é pouco, é só É só, dor na costa Emigrantes também buscam a vida ambitória Sabor é pouco, eu te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro na vida, te adoro homicida Te adoro na droga, é suicida Eu na bebida, te despedida Te auxída, te ofrida Já corpo e coração, te auxulação Discriminação, te falta de alimentação Habitação, te adoro violência Te roubo por sua zona Te roda na prisão Te viola, te busca-a-paí de criança É a questão no joel Te viola, te cola o viol Te viola, te vem de sol Te viola, te perdeu controle Te roda, num Papa, no street Porque eu queria dividir as bolas Te o filho da puta a saber que a realidade é foda Mas que crê com o polo Te o africano na casa de senhor Te o africano de massa e joel Na rua te pow taquer na Mike te o celle Te o objetivo de kitchen Te vem da companheiro Te o jornalista que se se conseguir Te o filho da puta na poder Te mandro é que os manros por�or Te o rima pe a mostrares pra ser Contena-se estrangeiro, tchau racismo, tchau guerra, tchau terrorismo, tchau poluição, tchau otomanismo, tchau fumo, tchau rota de sumo, tchau fissai em cima de estume, tchau niggas de ciúme, tchau amsigas todo na cum, tchau mandrão grama pra tis boca pra ele baixar dos brumos, tchau coisa pra foder na gente, má caber no bairro, não vai no bazar de rumo, tchau pita, tchau rosa, tchau pujota na suporte, tchau PSP, patragem pra frente nesses votos, tchau oreu não enferro, tchau oreu nasceu, tchau sufrimento na minha escota e não esqueceu, tchau vítima na pote, tchau vítima na meu, tchau sinto, vou poder fudendo, tchau sininho, tchau sinto eu sou um poder fudendo, tchau sininho, tchau, 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 tchau conselhia mano, o norque, se tá entra na cena, se baca se tá ob, então levanta a boa antena, pra maldição, se tá tudo fudido, não te abaixa a cabeça, te levanta o rap como o hino, te falar todo pra discriminação, e tudo pro conceito, como que o homem pode julgar, se ele mesmo tem defeito, se juiz que é Deus, nem quer é divindade, é quem vai trancar meu irmão, na cela cedinha, babilônia é quem vai entrar na mairo, banca preta boa vontade, o amigo nos abre o outro, Nos luta para a verdade Nos luta para a conservação Do nosso comunidade Também sou luta para o bó Para modos africanos Nós é tudo Irmandade Irmandade Nós é tudo Irmandade Irmandade E pop no Portugal Poupou o novidor Não teve rap que este puto Mira tejo o tem de nós Daquele tempo Mira o squat está em cena Entrei a tornar em trá A enfrentar em nenhum sistema Falei o meu tema Fama de eufema Já nos enxiste todo o palote Puta picaio com o problema Para tejo Minha banca Tô baça Minha gru Já de ser sacra E me deu bons skills no cu Porque rap é nem skills Skills e nem hip hop Objetivo tem-me squad E nem de estar na top Há um represento, diga Deixe troca Com visagens Depois de muito tempo Vai na liga Chulá, chulá Primeiro dia Mais um mês Não é um projeto diferente Junto com o solágio Nós o objetivo é mudar a mente Combate dia a dia Com futuros delinquentes Caminha passo a passo De civil a presidente Enfrenta de frente Que esquita fala Na minha pé Armaros entre a torna Mas que tá fácil ele quer A nós cabo-verdeano Não não xipa Não luta E aquilo que não é hoje é baseado Na nós custa Criação Que o suor do nosso trabalho Ser diferente Com ser mais um desgraçado Tudo que é mau Isso pega O apoio de dados Especi de desculpa Divário degradado Vou que é culpado Se manhambo for falhado Vou que é culpado Se manhambo ser drogado Vou que é culpado Se do filho for desgraçado Culpa é de quem é no fundo Vou reculpado Desculpa de sempre Mendoim divário degradado Desculpa de sempre A amiga minta fumachado Vou que é culpado Se do filho é ganacheto Acabou de fazer máscara Esculpa a menina que eu ver D.W.A Redice de Weapons and R.C.O Compara o movimento De mira Ninguém se fala Camês de sub E buei de undi Buei de África Ontão buei de fundi Você pa onde Que negro Se te abatam bem Doze estrelas com o apoio Camês de Bicampo Gangsters Afri Canos Esse errado Caçadeira A maneira de gangsters africanas Cacadas e Potes Memo fronteira cheia de armadilha Batalha dos Barotas Simo que ela foi o dia Histórias Canhos pos Na memórias Escolas É controlado A base de drogas Fodas Não te crê barafa Deve uma taca Vaca Lica mora O que se adapta Um gancheto G montanho Por um gancheto G negra tempo Um gancheto G Amigo que diz assim Menina É boa menina Cabo de despista Sei que ele cozinha Minta a linha É boa menina Correba fina Sei que ele cozinha Minta a linha Até não se já beia que te volta Italiano Tila de atorna Mira a fantasma solta Doze mil confortas Que esse tempo de passado Vida é mesmo si Começa a nova era Começa a chamar Lorde Da vive cada dia Como se fosse um fim um dia Um jovem voltado Esse galho da rebeldia É boa menina Mensa tá caga na vô Outro dum action Se não construir narco Primeiro de ir pra Se para de metros É mesmo se entrar Acaba com os metros Nunca conche o pá Mesmo se foi cunha é matrix Foi aqui Ah Tô com o bojo Né Nunca creia folhas lidendo Nunca creia folha lidendo Nunca creia poesy lidendo Redaita está lidendo Nunca creia intrujas lidendo Nunca creia folha lidendo Eu tento ouvir Eu tento ouvir Eu tento ouvir